oi pessoal sejam todos bem vindos hoje eu trouxe para vocês o resumo de algumas coisas que tem no meu canal se você gostou deixe seu like compartilhe se inscreva no canal e uma olhadinha nas coisas que tem ali tem muito mais um beijo para todos vocês e segue o vídeo e aí